Olá, seja bem-vindo ao canal Vida no Jardim. Eu sou Lúcia Borges, paisagista. Nesse episódio, vamos ensinar a fazer e cuidar do coquedama. Para isso, vim conversar com a Cecília, paisagista especializada nesse assunto. Muito obrigada, Cecília, por nos receber em sua casa e nos ensinar a cuidar e como fazer um coquedama. Obrigada, Lúcia. Bom, primeiro vou contar o que é o coquedama. O coquedama é uma técnica japonesa de muito tempo atrás, que a palavra coquedama significa bola de musgo. E essa planta, então, é uma planta que está plantada no musgo. Dentro dela tem musgo, fora dela tem terra e por fora, de novo, tem mais musgo. Então, nós vamos aprender como montar esse arranjo. Bom, as coquedamas podem ser feitas com qualquer tipo de planta, especificamente de interior, né? Que elas são para ficar dentro de casa. Para fazer com orquídeas ou com suculentas, a técnica é um pouquinho diferente da que a gente vai mostrar hoje. Se vocês tiverem interesse, vocês deixam seu comentário. Deixa aqui embaixo que a gente pode voltar e fazer de novo coquedamas específicas, suculentas, bromélias, orquídeas. Ficam muito interessantes também. Para fazer a coquedama, nós vamos precisar de musgo. Esse musgo aqui que eu esfarno, que a gente vai molhar ele. A gente coloca numa bacia e umedece ele bem. Ele fica muito molhado, ele absorve muita água. Isso que vai internamente dentro das raíces. As raíces vão ser amarradas nesse musgo. A gente vai precisar de uma terra bem adubada. Eu estou usando substrato com humus de minhoca. E a gente vai fazer também uma espécie de barro, né? Uma massinha de terra com água, que ela vai ficar bem consistente para a gente poder fazer a bolinha do coquedama. Não mais para poder fazer as duas coquedamas, não é isso? Eu vou fazer também. Eu trouxe até a minha plantinha. Bom, é uma consistência que a gente possa moldar. Como se fosse uma argila? Isso, está vendo? Ela fica úmida, mas depois da terra a gente vai finalizar a coquedama com esse musgo, que é um musgo verde. A gente pode usar também um musgo vivo, que compra em floriculturas. Fica um acabamento bem bonito. Então, para fazer isso, a gente vai hidratar esse musgo um pouco. Não igual a esse que encharca, aqui só vamos colocar um pouquinho de água borrifada, assim, para ele ficar mais fácil de mananciar. Tem que tirar folhinhas, alguma coisa que vem junto, gravetos. Para amarrar o musgo na coquedama, a gente vai precisar de fio. A gente pode usar praticamente qualquer tipo de linha. Eu prefiro usar essa de algodão internamente, porque ela com o tempo vai desmanchando e vai internalizando na coquedama. E por fora, a gente pode usar uma linha mais decorativa. Tem gente que usa cissal, pode ser uma linha de bordar mais colorida, para dar um efeito, para combinar com a planta. Ou então, fio de nylon, que eu uso para fazer as coquedamas de orquídea ou bromelha, que fica bem bonito, discreto. Aí não aparece a linha e aparece bem o musgo. Fica uma coisa toda, o musgo parece que está redondo no ar. Parece até surreal, o musgo segurando tudo isso, meio disfarçado mesmo. Bom, vamos começar a facear a coquedama. Eu escolhi essa mudinha aqui para a gente começar. Então, o primeiro a fazer é tirar ela da embalagem, tirar toda a terra que tiver na raiz. A gente tenta tirar o máximo que conseguir, mas se não der para tirar tudo, pode ficar um pouquinho de terra no meio. Porque isso aqui eu vou deixar esse restinho de terra, mas com a planta que a Lúcia trouxe para fazer, vai dar para tirar bem melhor. Eu trouxe o antúrio, estou pegando uma muda pequena dele, olha. Perfeito. Agora, com a planta só na raiz, a gente vai pegar esse musgo espagno, que está molhado, vai escorrer o excesso de água, assim ele fica bem fofo, bem molhado. E aí vamos embrulhar as raízes nesse musgo, fazendo já uma forma de bolinho. Fica bem fofo, né? Uhum. Acho que não, você pode embrulhar ela mais arredondada, aqui assim, você vai precisar de mais, isso, de mais musgo. Então, agora eu vou pegar a minha linha, você pegou uma aqui também para você, e vou começar a amarrar. Essa amarração é importante que fique bem firme e arredondada. Então, eu seguro com o dedo a linha no início, pode também dar um nó, se quiser, e aí começo a enrolar em volta do musgo todo. Vai arredondando ela e passando a linha, sem medo, pode pôr muita linha, não tem problema, para ela ficar bem redondinha. E aí vai trabalhando assim, até ficar a bolinha. Quando terminar de amarrar, eu só cortar a linha e deixar por ali mesmo, porque a gente vai agora cobrir com a terra. A gente vai começar a cobrir a nossa bolinha. A gente pode pegar uma quantidade maior e fazer uma plaquinha, e aí vem amarrando assim em volta. Não, não está amarrando não, é modelando. Modelando. Isso. Aí dá umas pancadinhas de leve para ela ficar. Isso. Estou boa aluna? Está ótima. Curiosidade, a Cecília já foi minha aluna e hoje estou sendo aluna dela. Está vendo que ela fica bem proporcional ao tamanho da planta, a sua vai ficar maior. Uhum. Parece uma brincadeira de criança. Uhum. Põe muita Cecília, só cobrir mesmo. É só cobrir, a gente pode pôr uma camada de uns centímetros. Um dedo tamanho. Um dedo, sim. Imaginar que eu estou fazendo um dedo. E ela tem que ficar redonda, eu posso fazer ela achatada embaixo. Se você quiser fazer ela achatada embaixo, também é bom, porque aí ela pode ficar em cima. Apoiada em uma mesa, no balcão, alguma coisa. Com o formato de gota também fica bonita. Redondinha. Redondinha. É o tradicional. É melhor para a gente pendurar, que fica um formato mais bonito. Pronto. Bom, agora para fazer o acabamento da Kokedama, a gente vai usar esse muslo e nós vamos fazer uma caminha para ela. Então, a gente vai pegar o muslo, que já está levemente hidratado, para ele ficar fácil de trabalhar, ele não está seco. Sempre tem alguma, assim, pureza, uns gravetinhos, umas folhas. Então, é bom tirar para ficar mais fácil de fazer, né? Aí eu vou hidratar de novo mais um pouquinho. Então, agora a gente vai pegar a nossa bolinha com a planta e finalizar. Então, nós vamos colocar ela dentro da caminha, juntar todo esse muslo por fora e amarrar. Quando eu comecei a fazer, eu fazia um pouquinho diferente. Dava mais trabalho. Eu ia colocando pedacinho por pedacinho de muslo e amarrar. Ele gruda no barro, né? Ele gruda no barro, assim fica mais fácil. E aí, quando está todo cheio do muslo, a gente vira ele e vai tirar o excesso, porque às vezes, embaixo não fica arredondinho. Então, vai tirando o excesso e arrumando, aceitando ele para ficar bem redondo. Na hora que a gente estiver amarrando, também pode acrescentar mais muslo se precisar, não pode aparecer a terra. A gente tem que cobrir a terra completamente. E aí, a gente vai escolher uma linha para combinar com a planta e amarrar o muslo. Eu acho que para a sua vai ser esse. Eu vou usar esse vermelhinho. Vermelhinho. A ponta dela é vermelha. Se tiver dificuldade, às vezes, quando a coquedama é maior, a gente não tem como pegar ela toda inteira na mão, então pode começar a amarrar e depois acrescentar o muslo. Então, agora eu vou começar a amarrar. Igual a gente fez com o muslo internamente, a gente vai amarrar por fora. Eu vou passar de todos os lados, ficar bem homogênea amarração. Não precisa de dar nó, não? Por enquanto não, na hora de finalizar, a gente dá o nó. Então, no início, fica uma coisa meio difícil de você ver a redondez da coquedama. Mas, à medida que for amarrada, ela vai arredondar. Meio torto? Aqui, chega uma hora que você pode dar uma apertada, para achudar nesse formato. Quando a gente terminou de amarrar, ela já está bem segura, bem arredondada, a gente vai cortar a linha e fazer uma amarração para finalizar. Eu uso uma agulha de crochê, podia ser uma mais fina e ia ser melhor. Mas, se eu só tenho essa agora, então, eu pego a linha que sobrou, que é a do final, e vou pegar alguma linha dessas que está aqui e dar um nó. Ela não precisa ser um nó muito firme, porque, na verdade, isso aqui com o tempo vai desaparecendo. É só para ele não sobrar. Terminou de amarrar, corta o excesso. E, agora, eu vou fazer uma amarração nela com a linha de nylon, que é uma linha que não vai aparecer, porque eu vou deixar ela suspensa. Mas, a gente pode usar ela também como centro de mesa, pode colocar num pote, igual a esse aqui, de cerâmica, ou pode pôr num pratinho, onde quiser, onde achar mais bonito. Esse aqui fica interessante também, delicado. Não necessariamente tem que estar de pendurado. Isso. Agora, para o interior, fica muito interessante se é de pendurar, porque você pode pôr várias e fazer uma espécie de coleção. Fica lindo. É o que eu vou fazer com meus antúrios. Vamos ver se eu consigo. Depois eu posto foto lá no Instagram, no Facebook, como é que vai ficar o meu. Então, eu calculo mais ou menos o comprimento de um braço. Um pouco mais de um metro, talvez. Vou colocar, assim, quatro voltas. Quatro vezes a largura do braço. Quatro vezes a largura do braço. Corta pra mim. Aí eu vou amarrar na base. Depois a gente dá um acabamento com fogo. Ah, você vai fazer como se fosse uma cestinha. É. Por que que é até quatro, né? É, quatro porque é mais restável do que dois ou três. Esse nó vai na base. E aqui... Vou amarrar tudo junto. E tá pronto? Tá pronto. Ai, que lindo. E aí E aí E aí E aí Bom, Cecília, como é que cuida? Como é que eu molho um coquedama? O coquedama, quando você acabou de fazer, ele está todo umedecido, molhado. Ele fica bem pesadinho, né? Na hora que ele começar a ficar mais leve, uns quatro, cinco dias depois, você vai pegar a coquedama e mergulhar na água. Mergulhar ela inteira. Tá vendo as bolinhas, essas borbulhas? Sim. Ela começa a dar essas borbulhas, soltar todo o ar que tem por dentro. Então ela molha. Hidrata. Hidrata a terra, assim, né? Espera isso sair. Espera acabar e sair as borbulhas. Às vezes demoram uns três, quatro minutinhos. Até acabar de sair as borbulhas, você deixa ela mergulhada na água. Sim. E é totalmente mergulhada, não é assim que você coloca só um pouquinho, não. Tem que estar completamente mergulhada e esperar sair todas as borbulhas. Pode molhar a planta inteira porque também as folhas não tem problema de molhar. Sim. Alguma folha pilosa, talvez, que a gente não afunda com mais cuidado, mas mesmo assim um pouquinho só não tem problema. Não tem problema. Essas folhas pilosas que são mais de suculenta, né? A suculenta a gente molha bem menos, mas também pode mergulhar. De vez em quando? De vez em quando. Durante o tempo que a gente não mergulha elas, assim, eu mergulhei ela hoje. E aí amanhã eu vou borrifar ela por fora. Se tiver mais quente, se tiver no sol, vocês pegaram no menos... É bom borrifar para manter o músculo umedecido, esverdeado. Com o tempo, às vezes acontece do músculo brotar, rebrotar, né? Porque ele vai estar na terra, num lugar umedecido, então a tendência é ele ficar vivo, né? Agora vamos tirar, deixar escorrer o excesso de água. Não é muito que escorra, assim, um pouco. É, não é muito. Achei que era uma enxurrada, não é. Está vendo aí como é essa rotejada? Pode ir pendurar, às vezes, numa casa, né? Pode pendurar, pode colocar num pratinho que estava. E aí, gostou dos coquedamas? Aprendeu como fazer? Ficou com alguma dúvida ainda? Me pergunte, comente. Vou deixar aqui na descrição os contatos da Cecília. Ela vai ter um prazer em responder. E é muito legal poder ter essa parceria aí com outros paisagistas também. Muito obrigada, Luísa. Muito obrigada a você. Se inscreva no canal se não inscreveu. Curta se gostou do vídeo. E até a próxima! E até a próxima!